Egito, advogados envolvidos no julgamento do antigo ministro do interior, exigem ao governo a entrega de documentos que poderão revelar quem ordenou à polícia para disparar sobre os manifestantes durante o levantamento que levou à destituição do antigo presidente Osdim Mubarak. Mais de 850 pessoas morreram em resultado da violência policial durante os 18 dias que duraram os protestos.